Pai, eu vi o mundo que esta criança vai criar. E vai ser um mundo sem nenhum medo. Mãe. Oi, Jack. Mandou bem, Jack. Jack não é do mal. Ele é só um menino. Eu gosto de doce. Ele gosta mesmo. Eu consigo mover o lápis. Vocês são tudo o que eu tenho. Não importa o que você... Não importa o que você faça. Talvez eu não valha a pena. Sua mãe achava que você valha. Assim como Castiel. E eu também. E você conseguiu sair de lá? Porque você é forte. Sou um caçador. E sou um Injector. Você é da família. É que a gente cuida um do outro. Ele é nosso filho. Para ele toda. Não importa o que você ganha. É o melhor. Legenda por Sônia Ruberti